a respeito dos reflexos de toda essa crise dos bancos lá nos Estados Unidos e essa instabilidade do Cris de Suíça nos mercados como um todo, nos investimentos e mais que isso, semana que vem a gente tem a chamada super quarta decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil na próxima quarta-feira, isso vai mexer nessas decisões, esse é o, como a gente estava falando do Banco da Arábia Saudita que disse que não ia pôr mais dinheiro, que era um álibi perfeito, esse é o álibi perfeito para o Banco Central do Brasil cortar juros já na semana que vem, Júlia, o que você acha? Eu acho que não é nenhuma questão de álibi, Vitor, é simplesmente se você tem empresas de um porte considerável, importante na economia quebrando, você tem uma previsão de que a atividade econômica vai desacelerar e que isso vai esfriar a inflação, que é o que os bancos centrais estão tentando conter com a alta de juros, então aumentar mais os juros ou manter o juros alto começa a não ser mais necessário, o raciocínio é mais ou menos esse. Bom, se bancos quebram, enfim, você tem aí um certo contágio ainda que limitado na economia ali em algumas empresas, você pode ter demissões, você vai ter um desaquecimento da economia, é aquilo, né? O juro alto, o aumento de juros, ele esfria a economia por bem ou por mal, né? Pode ser um soft lending, como eles falam nos Estados Unidos, que vai dar uma leve desaceleração e aí a inflação começa a ficar mais contida, ou pode ter quebra de empresa, demissões, algo mais brusco e você vê aí, enfim, vai no amor ou na dor, nesse caso pode ser que tenha ido na dor mesmo. Mas você acha que o cupom vai baixar juros já nessa reunião? Não, não acho. Eu acho que ele pode começar a indicar mais cedo um corte de juros, mas o que a gente viu hoje, né? O Banco Central Europeu aumentou juros em meio ponto percentual que era o planejado antes dessa questão do Credit Suisse, né? O mercado tinha até começado a apostar que o aumento ia ser menor ou que não ia aumentar e não. O BCE foi lá e aumentou conforme o planejado. Então, o mercado já espera que o FED ainda aumente juros, mas talvez não aquele meio por cento que o Powell tinha indicado, né? Que seja só 0,25. Então, o nosso BC está atento a isso, né? O nosso juros já está alto há muito tempo e aqui também não pode ficar alto por muito tempo, senão aí sim pode começar a ter efeitos perniciosos nas empresas brasileiras. Então, eu não acho que o BC vai cortar juros já agora, mas eu acho que ele já pode começar a dar um indicativo de que vai cortar juros bem em breve, não só lá no meio do ano ou no segundo semestre, como o mercado estava esperando. Não sei você, Vini, como é que você vê? Você acha que o corte já vem? Não, eu estou contigo. Eu não vejo, acho muito pouco provável que o Banco Central corte juros já nessa reunião da semana que vem. Além das decisões dos outros BCs, no caso a gente teve o Banco Central Europeu e no mesmo dia, horas antes do cupom desse dia, a gente vai ter a decisão do FED sobre os juros nos Estados Unidos, acho que além desse fator do que os outros BCs estão fazendo, tem aqui no Brasil, tem uma outra questão fundamental, que é o anúncio da famosa âncora fiscal que vai substituir o teto de gastos. A grande expectativa é que haja esse anúncio, quanto antes essa âncora já vem sendo apresentada para alguns integrantes do governo, existe muita expectativa do mercado com relação a isso e está interessante nessa questão da âncora fiscal porque o governo vem prometendo que parece impossível, pelo menos na minha opinião, não sei se vocês entendem da mesma maneira. Essa âncora, segundo o que vem sendo ventilado pelas autoridades, ela vai agradar tanto a Faria Lima como os militantes do PT, o que eu acho assim que é muito difícil esse casamento. Tomara que sim, tomara que eles consigam. Eu quero acreditar. É, exato, hashtag eu quero acreditar, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Ou você faz um ajuste fiscal que acaba tendo uma consequência de curto prazo negativa, mas fundamental para a sustentabilidade da dívida e para fazer esses juros caírem. Ou você solta a mão, solta o laço, deixa o carro no ponto morto e vê para onde que vai. E a gente já vem há vários anos, o teto de gastos já caiu há muito tempo e o mercado já vem financiando o governo há vários anos e quer uma decisão ou pelo menos algum notch em relação a isso. Então vai ser curioso ver e o governo anunciando a âncora, vai ser curioso saber o que o Banco Central vai comentar sobre isso. Então se o BC não baixar os juros e ainda não fizer uma menção de que vai cortar, olha, estou aqui, vou cortar, gostei agora com a âncora fiscal, eu vejo as condições para que haja o corte. Eu acho que a gente vai ver mais atritos entre Roberto Campos Neto, os diretores do Banco Central e o governo, que também não vai ser positivo. Ou seja, é uma sinuca de bico que eu vejo o Banco Central brasileiro hoje com essa questão dos juros. E você, Victor, o que você acha? Eu acho que quando você tenta agradar gregos e troianos, você não agrada nenhum dos dois. Então me parece que essa coisa de não a âncora fiscal vai agradar todo mundo, me lembra muito a situação de quando o Joaquim Levy foi anunciado ministro da Fazenda. Não, não, Joaquim Levy, super respeitado, sinalização para a fareira, mas ao mesmo tempo, não, veja bem, não é bem assim, aí fica no meio do caminho e você toma pau dos dois lados e a coisa não anda. Então, não sei, vejo com alguns pés atrás essas declarações de que vai ser lindo, maravilhoso, prefiro ver antes de crer. Então, eu assumo uma postura mais cética em relação ao BC. Duvido também que já na semana que vem haja algum corte na Selic, mas eu acredito que a decisão, o comunicado da decisão, ele já deve trazer, sim, alguns elementos que podem guiar o mercado no sentido de, olha, não foi agora, mas a porta está aberta para, eventualmente, até na reunião de maio, já haver algum tipo de corte, mesmo que seja de 0,25. Eu acredito que o caminho seja esse, até porque, em relação a essa questão dos bancos, teoricamente, o Brasil não foi diretamente afetado. Eu vejo a situação do FED como muito mais, assim, entre a cruz e a espada, porque lá nos Estados Unidos, então, a gente tem o FED abrindo os cofres de novo para injetar liquidez na economia. E aí, teoricamente, dar dinheiro não é a única maneira de você injetar liquidez, você também pode mexer ali na parte da política monetária, baixar juros, só que a inflação lá ainda está um pouquinho salgada, a gente vê que as métricas de atividade e outros indicadores lá da economia americana, eles ainda estão aí, eles ainda recomendariam, digamos, uma postura mais prudente, uma alta de juros mais elevada, mas aí, poxa, se eu subo juros, vai dar problema no banco, se eu não subo juros, a inflação fica alta, e aí você, e agora, o que eu faço? Eu acho que essa questão de, poxa, é necessário salvar os bancos para evitar uma quebradeira, isso é muito uma herança do Ben Bernanke, o presidente do FED lá, quando teve a crise do Lehman Brothers, e também uma herança da crise de 29. O Bernanke, ele é um especialista na crise de 29, e na crise de 29, houve muito dessa postura de, o governo não pode intervir na economia, então, se os bancos estão quebrando, deixem quebrar, e quem for bom vai sobreviver, e aí a gente sabe qual foi o fim dessa história, décadas de crise lá nos Estados Unidos. Então, o Bernanke, na crise do Lehman Brothers, ele intervém diretamente, fornece dinheiro, fornece dinheiro, não é para deixar faltar liquidez, e essa é meio que uma receita que é seguir até hoje, né? Se tem algum evento extremo, pandemia, e agora, essa crise dos bancos, injeta liquidez na economia, a economia não pode parar. Mas aí, agora, o FED fica numa posição bem, bem difícil, e realmente, eu acho que a decisão do FED, ela vai ficar, assim, muito em destaque na semana que vem, porque eu acho que não há um consenso ainda muito firme do que pode acontecer. Será que vai parar a alta de juros? Será que vai subir menos? Será que vai subir 0,50? 0,50 me parece que está fora do radar, mas, enfim, há uma incerteza muito grande. Mas, enfim, em relação ao Copom, eu acho muito improvável que já, na semana que vem, a gente tenha um corte de juros aqui no Brasil. É, só um complemento, eu entendo que os bancos brasileiros não têm problemas, mas essa Selic de 13,75% é um problema para as empresas, que, por consequência, pode virar um problema dos bancos se a gente começar a ver uma onda de calotes nos pagamentos. Então, eu entendo que existe uma questão microeconômica que o Copom deveria olhar na hora de tomar as suas próximas decisões sobre juros, sim. O problema é que essa questão política acabou nublando todo esse debate, porque se o Copom decide tomar uma decisão técnica de baixar os juros já nessa próxima reunião, o que o mercado vai interpretar? Que houve uma pressão política, está baixando porque houve uma pressão política. Então, eu vejo, quando eu falo que o Copom está numa sinuca de bico, eu vejo um pouco por conta disso, porque o debate acabou contaminado por toda essa questão do PT e do governo contra o Roberto Campos Neto. Eu discordo um pouco, Vini, que o mercado interpretaria que houve uma pressão política, porque eu acho que o mercado também quer muito que o juro caia. Então, mesmo que alguém ache que houve uma pressão política, não vai falar, porque caiu, legal, sabe? E, assim, eu acho que o Brasil está numa posição muito mais confortável agora do que os países desenvolvidos, eu nem acredito que estou falando isso, mas, enfim, para baixar juros, né? Porque a gente já subiu o juro há mais tempo, já mantém o juro alto há mais tempo, a nossa inflação já começou a reagir, agora a gente tem uma crise lá fora que pode esfriar ainda mais para a gente, baixar ainda mais a nossa inflação, a gente está vendo aí o petróleo caindo para caramba com essa história toda, pode ter reflexo nos preços dos combustíveis, o que seria benéfico para a inflação aqui. Então, a nossa questão é mais a âncora fiscal, é mais os juros longos, né? Do que propriamente a inflação. Então, assim, se essa âncora fiscal for alguma coisa melhor do que nada, o Copom vai ter mais tranquilidade para baixar juros aqui. O FED está numa situação mais complicada, eu acho, porque lá, realmente, eles ainda não podem cortar juros de jeito nenhum, porque a inflação lá ainda está pesada, né? É um negócio, assim, impressionante, essa economia que não desaquece por nada nesse mundo. E, enfim, eles ainda podem precisar subir juros, aí vão ter que subir pouco, porque os bancos estão nessa situação. Então, eu acho que eles estão numa situação mais complicada do que propriamente o Copom. Eu acho que o Copom está só esperando essa âncora fiscal aí para já dar os próximos passos de quando é que o corte vem. Eu vou prever o seguinte, se acontecer esse cenário que é o menos esperado de um corte de juros na próxima reunião, provavelmente os economistas vão chiar, porque eles vão ficar de olho ali nas expectativas de inflação, que ainda estão acima da meta, vão ficar de olho nos índices correntes de inflação, que ainda estão altos. A gente teve um IPCA que veio um pouco acima das expectativas. Então, eu vejo os economistas cheando, mas do outro lado, gestores, quem está do outro lado, no mercado, quem está operando, eu acho que se achou ruim, vai pelo menos pagar para ver. É, com certeza. Se me bobear, ainda manda um hashtag, eu já sabia.